...que existe um equilíbrio muito grande entre os dois principais postores. Ô, Donato, se eu for fazer só uma praia de continuagem, depois você passa, Luiz. Por que, então, você, como coordenador e o candidato do Ricardo Coutinho, para dirimir as dúvidas, dissipar essas dúvidas, não contrata uma pesquisa com aquela conotação de seriedade que você está necessitando para mostrar ao público os números que você disse que são reais? Mas nós temos, Tião. E por que não publica a pesquisa? Porque quem publica pesquisa são veículos de comunicação. Não conta no veículo de comunicação. Nós não podemos divulgar pesquisa. Quem divulga são os veículos de comunicação. Então, quem tem que contratar, registrar e pagar pelas pesquisas, inclusive, que é uma disparidade se você olhar no registro, e o doutor Marcelo Weick é advogado e sabe disso, até a diferença de valores. Tem pesquisa que é contratada por 30 mil, outra por 20 e até por 2 mil reais. Essa 2 mil reais foi feita em Bahia. Pois é. É um negócio, quer dizer, está virando folclore a publicação de pesquisa na Paraíba. Vai que você também tenha essa mesma leitura de que as pesquisas que foram divulgadas agora não são confiadas e não devem ser levadas em consideração? Bom, eu, com todo respeito ao colega Nonato, acho que é um ponto de vista, geralmente, obviamente, quem coordena a campanha é que está atrás e bem atrás nas pesquisas. Agora, eu faço algumas observações e até um desafio saudável. Eu acho que se há essa dúvida com relação às pesquisas, vamos aqui convocar todos os institutos, os veículos de comunicação, e vamos contratar uma pesquisa nacional, por exemplo, uma Datafolha, um Vox Populi, um Gallup, vamos fazer juntos. A gente divide os custos. Olha aí. Está sempre imediato essa situação. Está sempre imediato. Porque, veja bem, aí é uma coisa interessante. Se questiona os dados da consulte. Está se dizendo aqui que a consulte não é confiável. Pois bem, a Prefeitura de João Pessoa contratava consulte para fazer pesquisa interna. Então, se ela contratava consulte para fazer pesquisa interna, senhores telespectadores, porque agora a pesquisa não vale para fins de análise eleitoral. A Assembleia Legislativa, durante toda a gestão do, hoje, conselheiro Arthur Cunha Lima, contratava a pesquisa consulte, o Instituto Consulte, para fazer também análise da conjuntura política. Porque agora a pesquisa consulte não é confiável. A pesquisa Ibope, na época, em 2008, quando dava Ricardo em primeiro lugar, todo mundo falava que era a pesquisa correta. Agora, que está dando ele bem atrás, aí diz que a pesquisa não é certa. Então, eu acho, nessa situação, vamos contratar a Datafolha, que é um órgão também isento, a Vox Pop, o Gallup, que às vezes não sei nem se está fazendo mais pesquisa no Brasil aqui. Vamos pegar institutos sérios, se os aqui não são sérios, pelo contrário, eu acho que o que está demonstrando, e a população está claramente visualizando, que nós temos já três ou quatro institutos de pesquisa que já mostram uma grande tendência do eleitorado, dando uma margem ampla a favor do candidato Zé Maranhão. Então, eu não vejo problema em se questionar a pesquisa. Eu acho que, geralmente, quem questiona a pesquisa, quem está atrás, nesse caso, no mínimo 18 pontos, é muita coisa. São 400 mil votos. Isso a gente vê nas ruas. Isso aí eu já até convidei o Nonato, que faça esse convite novo. Vamos fazer o seguinte, eu vou num evento de vocês, você vem no meu. Você está agora, menos o Vox Pop, porque o governo do Estado contratou o Vox Pop para fazer pesquisas internas. Então, eles mesmo disseram... Eu acho que o Datafolha é um grande... Então, vamos fazer o Datafolha. Pronto, está aceito. Agora, eu só queria lembrar a questão da consulte, de que quem contratou a pesquisa, inclusive, tem as notas, 500 mil reais, e depois saiu publicado no jornal Correio, foi o governo do Estado. Quando a Prefeitura, na época, inclusive eu era secretário, contratou a consulte, não saiu pesquisa imediatamente publicada em nenhum jornal. Mas você confirma que vocês contrataram a consulte e também a Assembleia Legislativa também o fez. Não, eu não sei a Assembleia. Não, mas vocês contrataram. Para consumo interno, mas não para divulgar no jornal Correio da Parede, dando ampla vontade. Então, o dinheiro público que foi utilizado foi para o Instituto de Pesquisa com credibilidade, senão nós não usaríamos o dinheiro público, né? Outra coisa, 500 mil reais para contratar só esse ano de pesquisa e depois sair publicado em um jornal, você há de convir que é complicado. Se o governo contrata a pesquisa em ano eleitoral e divulga depois no jornal de sua preferência, no mínimo existe alguma coisa suspeita aí, doutor Marcelo. E eu já lhe respondo. O Ministério Público Eleitoral já analisou e hoje mesmo arquivou a representação que vocês propuseram contra tanto o governo do Estado como a secretária Lena Guimarães. Não, a AIS não foi, não teve AIS não julgado nenhum. Eu estou dizendo o inquérito que foi feito junto ao Ministério Público Eleitoral. Inclusive, eu fico feliz que um número já foi descartado aqui para o Marcelo Weick, que foi o do data associado. Ele mesmo colocou que, segundo ele, o que merece creta é o 18%. Os 32%, ele mesmo já descradiceu. Nonato, eu estou partindo da sua premissa, até para tentar tornar o debate algo mais plausível, porque é muito fácil você pegar os extremos. Você trabalha um pouco com estatística, você é jornalista, você sabe que tem que descartar os extremos. Se a gente for descartando os extremos 32 e 11 que você apresentou, dá essa média aí que nós estamos trabalhando de 17, 18%. Porque eu acho que é uma média realista e nós temos muita consciência de que eu acho que essa é a diferença que se vê nas ruas, com muita tranquilidade, onde a gente caminha, a gente vê essa diferença de mais de 400 mil votos. Nós trabalhamos para ganhar em Campinas e trabalhar em João Pessoa. Por quê? Porque aí é uma discussão de propostas, de ideias, não é só uma discussão de quem é dono de colégio eleitoral. Eu acho que já está velha essa ideia, isso é velho, defender a ideia de que Ricardo manda em João Pessoa e Cássio manda em Campinas. Não existe, não. Para a população de Campinas Grande, João Pessoa, é esclarecida, não vai se aceitar ser dona de mandada por ninguém, não. O povo sabe distinguir as ideias. O que nós observamos é que, apesar da superestrutura do PMDB, que está no comando do Estado e usa a máquina de forma muito forte em todos os sentidos, desde a cooptação de lideranças até a promoção de uma carreata, inclusive nós temos prova disso, distribuição de gasolina, etc. O doutor Marcelo sabe muito bem disso. Nós temos um crescimento paulatino nessas duas cidades. Primeiro, escudado não em questão de que Ricardo seria dono disso, até porque a história de Ricardo não mostra essa coisa de feudo eleitoral, de tentar mandar nas pessoas, mandar nas lideranças políticas. Isso não se coaduna com a história política de Ricardo Coutinho. O que existe, na verdade, é a avaliação de um trabalho sério que foi feito em João Pessoa e que o projetou para o Estado também, notadamente, em Campina Grande. Então, nós temos esse trabalho em João Pessoa, que o que foi feito por João Pessoa será feito pela Paraíba. E em Campina Grande, nós temos, evidentemente, nós não podemos ignorar, e toda a Paraíba sabe disso, da força e da liderança do senador Cássio Cunha Lima e também do deputado federal Romulo Gouveia. Então, é por isso que nesta cidade, exemplo, foi a magnífica carreata que nós fizemos ontem em Campina Grande e aqui em João Pessoa. Sem estrutura, as pessoas espontaneamente, voluntariamente, iam indo às ruas. Um candidato que consegue perder todos os deputados federais do seu partido, todos os deputados federais do seu partido. O PSB perdeu todos os candidatos do deputado federal, que perdeu todos os deputados estaduais, todos, e que agora tem apenas um ou dois prefeitos do partido, porque todos os demais prefeitos do partido abandonaram. Isso não tem, com todo respeito, não é dizer que o povo está comigo, é mostrar a total falta de sensibilidade para agregar, sensibilidade para tornar um projeto individual, que até parecendo que é um projeto individual, e um projeto de grupo, um projeto de coletividade. Eu acho que é essa a grande diferença que está sendo clara nas eleições de hoje, é um determinado grupo político que está conseguindo trazer para junto, um conjunto maior de forças e lideranças em torno de um projeto, e um outro, um outro que vai se diminuindo, vai se diminuindo, eu até brinco assim, até fazendo uma brincadeira, não estou até brincando, dentro do coletivo já está sobrando vaga, né? Por quê? Porque mostra a ideia de que não há agregação. Eu fiz parte do grupo, e por que a gente não sente isso? Porque não há essa abertura para você poder participar, de você poder dar opiniões, de você poder decidir, então eu acho que essa é a grande diferença que está acontecendo entre essas duas candidaturas. Dentro do início da campanha eleitoral, ali naquele macro processo eleitoral, o governador José Maranhão registrou algumas adesões de partidos, do PP, do PR, que acabaram com cargos do governo do Estado. Aliás, a família Lucena também, do senador Cícero Lucena, também aderiu e acabou com cargos no governo do Estado. E Nonato Bandeira acabou de fazer uma insinuação, ou não se não insinuação, mas uma acusação, propriamente dita, de abuso, quer dizer, de uso da máquina para conquistar esses aliados. É uma afirmação baseada em documentos. Tudo que eu falo é baseado em documentos. Então, como é que você vê essa história de trazer para dentro do governo aliados ali, que chegaram para compor a chapa no início do processo eleitoral? Luiz, primeiro é o seguinte, primeiro que toda vez que você chega na reta final de uma campanha eleitoral, as pessoas se posicionam. Agora, o posicionamento, acima de tudo, foi voluntário, plenamente voluntário. plenamente voluntário. Agora, governa, governa quem está junto. Quem não está junto não governa. Se assim fosse, por exemplo, hoje mesmo, o semanário, essa semana, o semanário aqui do município, se nomeou como adjunto da Secretaria de Turismo, Valfrido. Quem é Valfrido? Valfrido é filho de Dona Didi de Mogero. O que que Valfrido tem a ver com o João Pessoa, se ele era uma liderança lá de Mogero? É porque Rômulo Gouveia, que tinha Didi como sua apoiadora, está precisando de um espaço dentro do governo. Isso é legítimo, Nonato. Você sabe que é legítimo. Não tem nenhum problema em relação a isso. Nós temos, professor, a possibilidade de compatibilizar. Isso é importante. Isso faz parte de qualquer democracia. A compatibilização da técnica com o engajamento político. Isso faz parte da democracia brasileira. Ou não vai se dizer que a formação, a formação dos quadros do governo de Ricardo Coutinho e João Pessoa só foi técnico. Não teve nenhuma formação política. A partir de 18 de fevereiro, o que ocorreu foi um processo, vamos dizer assim, de cooptação de liderança bem claras, inclusive de algumas que estavam dizendo que Ricardo Coutinho era o futuro da Paraíba, o melhor prefeito do Nordeste, o melhor prefeito do Brasil. E quando chegou um poder, vamos dizer assim, maior em termos de estrutura, da prefeitura municipal, chegou um governo estadual, essas pessoas começaram a vislumbrar a perspectiva de um poder maior. Inclusive, aquela base que você falou do PSB, todas tinham origem no PMDB. Você não pode negar isso. E o que aconteceu? Um ataque frontal ao partido do prefeito, o então prefeito Ricardo Coutinho. Inclusive, indo até, você lembra bem, o próprio governador Zé Maranhão, com o deputado Manoel Júnior, a Eduardo Campos para tentar tomar a legenda para impedir, Luiz, a candidatura de Ricardo Coutinho ao governo do Estado. Depois, não dando certo a isso, fizeram todo tipo de proposta, você sabe disso, de tentar colocar como senador, de fazer, prometendo 2014, foram vários os interlocutores, eu mesmo participei de uma reunião, tentando colocar isso para não ter a disputa, porque temiam a disputa eleitoral. O que aconteceu foi isso, aliado a um processo de cooptação que é documentado pela própria, a gente, a nossa maior, a nossa maior prova de tudo é o diário oficial que você mesmo comandou, Marcelo. Nós temos aqui, por exemplo, eu tenho uma certidão do Tribunal de Contas, assinado pelo diretor executivo, o doutor Silvirino Claudino Neto, que mostra que em dezembro de 2008, nós tínhamos 19.295 prestadores de serviço, que tinham. Em dezembro de 2009, dez meses depois do governo Maranhão, Marcelo, e você acha que já estava na Casa Civil, já tinha deixado a Procuradoria para a Casa Civil, que é quem comanda o diário oficial, nós já tínhamos 26.706 funcionários, olha o pulo aí. E depois, seis meses depois, no dia 30 de junho de 2010, passou de 26 para 31.668. Isso aqui elevando a folha, de 9 milhões só com o prestador de serviço, para 19 milhões em um ano e seis meses. Isso significa, sabe o quê, Luiz, na folha total, de 151 milhões para 201 milhões. São documentos do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas, está aqui o documento, aumentou a folha em 50 milhões com pessoas não concursadas. Eu me lembro, doutor Marcelo, que a oposição, que hoje apoia o governador Maranhão na Câmara, quando o então prefeito Ricardo Coutinho saiu a lista de 8 mil prestadores de serviço, veja bem, 8 mil prestadores de serviço, que não daria nem aí 10 milhões de reais, foi levar o lista, fizeram um espetáculo em alguns meios de comunicação. E o que dizer, então, desse festival de nomeações e de cooptações, usando a máquina pública, que eu acho que o Ministério Público Eleitoral vai tomar providência. Vocês vão entrar com ações? Nós já estamos providendo, todos os documentos para entrar com ação no tempo certo. Esse é um escândalo. Aumentou em 50 milhões, você vê. Em um ano, dá 600 milhões. Só de empréstimo, o governo adquiriu 800 milhões. Quer dizer, adquiriu empréstimo para fazer uma máquina eleitoral na Paraíba, para cooptar lideranças de políticos do interior e da capital para vencer a eleição.